Bebe, 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 por favor Vem como é que você ama? Cansado de esperar E glória de ir em vão Um mar você ouve Um mar você ouve Farei do teu deserto um jardim E posso te contar E sede nunca mais sem ti Eu devo tanto a ti Eu devo tanto a ti Tornaste o meu deserto um jardim Para abraçar-me Contigo irei Colocar Lutar A nossa vida Vem ser recomeçado E a nossa vida Vem ser recomeçado Diz O amor que vem da fé O amor que vem da fé Abraçarei Contigo irei Ao altar Lutar Sacrificar Vem ser recomeçado Vem ser recomeçado A nossa vida Ouve Sol Vem ser recomeçado